E aí pessoal, tudo certo? Então hoje o pedal vai ser, não não, o pedal já foi 39 quilômetros, foi CLT, que é o centro de lazer do trabalhador, até Vinhedo, Represa 1, por caminho diferente. Hoje foi pedal com o Fabiano, inscrito do canal, que mora na cidade, legal pedalar com você, a gente vai fazer outros pedais muito em breve. Vamos subir o candinho, beleza? Bele, é marcado, hein? Pernas para que te quero, o candinho vai precisar. Então eu não gravei muito para vocês hoje, porque fica atrapalhando o pedal, sabe? E lá é, pô, vai parar de novo. Já ouvi muito isso com o pedal em grupo, então resolvi. Então eu estou mostrando um pouquinho da cidade, daquela parte verde bonita. Estamos chegando em casa. A trilha está aqui embaixo, para quem quiser fazer. Como vocês podem ver, é meio movimentado demais aqui, de carro. Legal, é uma experiência que eu nunca tive muito, que é pedalar com inscritos, aconteceu em dois finais de semana seguidos. Quem quiser marcar pedal aí, cidade de Valins, Vinhedo, Louveira, Jundiaí. Estamos aí. Ah, queria saber, bota aqui, deixando nos comentários de que cidade que vocês são. Quem sabe a gente pode marcar pedal, se conhecer pessoalmente. Beleza? Então aqui, ó, empurrando, a gente empurra, tá? Em lugares muito movimentados, os carros passam com uma velocidade muito grande. Passam muito mais perto que um metro e meio lá da lei. E aí perdi o embalo. Então é isso. Pedal semana que vem. E amanhã vocês ficam com um vídeo nerd. E se der, vai ter um vídeo na FOB, igual o de ontem. É isso. Dúvidas, comentários, deixem aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Fui!